Nós mostramos recentemente aqui na Patrulha do Consumidor, no Cidade Alerta, edição de sábado, o caso do Péricles. Ele tem um seguro automotivo, mas ele não imaginava a dor de cabeça que enfrentaria depois que o carro dele foi batido. A oficina que ia fazer o conserto alertou que o veículo teve um dano estrutural e o reparo faria o carro perder o valor de mercado. Então qual seria o ideal? Seria que a seguradora considerasse perda total e fizesse o ressarcimento, mas não teve acordo na época. O jeito então foi chamar a nossa equipe para evitar o prejuízo. Será que o caso do Péricles foi finalmente resolvido? Vamos acompanhar. O Péricles enfrenta um problemão com o seguro automotivo. Em novembro do ano passado, uma motorista bateu contra o carro dele e desde então a saga para resolver a situação se arrasta. E ela acionou a seguradora dela. A segura dela é a Porto Seguro. Acionou a seguradora e a seguradora determinou que fosse consertado o veículo. Inclusive aqui tem um cronograma feito pela corretora do Péricles, contando que foi autorizado pela Porto Seguro, 18 mil reais, 829 reais para conserto do carro, dizendo que o carro tinha uma perda parcial e estava autorizando o conserto. Bom, só que na hora que o Péricles deixou o carro na concessionária, a concessionária veio com uma história para ele. E você está obrigado a assinar um documento. Termo de responsabilidade... Em relação ao conserto. ...da qual eles fariam o conserto, porém, parece que avaria de grande monta e o carro seria... Cortado, soldado. E o pior, após o serviço, nem a minha seguradora, nem a Porto Seguro... Que a Allianz, que a Allianz... Fariam, refariam o seguro desse carro, porque ele ficaria... Não, o pior não é isso. O pior é a declaração que a concessionária quer que a Neide, que a mãe do Péricles, assine, que o carro está em nome dela, dizendo que ela está ciente, que há uma relevância em relação ao conceito do carro, É grande, de grande monta, envolvendo a estrutura do veículo. E está sujeito a restrições em eventual laudo de vistoria cautelar. Ou seja, quando eles terminarem o conceito, o carro vai aparecer no laudo, ele pode ser reprovado ou parcialmente aprovado, né? Por conta da batida. Já que a seguradora da motorista responsável pela batida não resolveu a questão, o Péricles acionou o seguro automotivo dele e a patrulha do consumidor foi até o prédio da empresa para negociar a solução do caso. Boa tarde, tudo bem? Nós precisamos falar com o responsável pela Allianz. Nós estamos com uma denúncia aqui de um consumidor em relação ao seguro que ele fez e que a Allianz se recusa a cumprir a lei. Você pode, por favor, entrar em contato com eles? Muito obrigado. Pediram para aguardar um momento que vai vir uma pessoa pessoalmente falar com ele. Ah, tá ótimo. Muito obrigado, viu? De nada. Boa tarde, tudo bem? Enivan, como vai? Oi, como vai, Enivan? Tudo bem? Tudo bom? Oi, boa tarde. Nossa graça? Muito bom. Patrícia. Enivan, Patrícia, obrigado. Obrigado por nos receber. O que está acontecendo é o seguinte. O Pericles e a mãe dele fizeram um seguro com a Allianz, tá? Do carro no valor de 50 mil. É, o carro está lá. É. 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 E aí o que acontece? O carro estava parado, veio uma senhora, disse que caiu o celular no chão, estava preso, leva no Waze. Bateu na traseira do carro, jogou o carro contra outro carro, destruiu, arrebentou o carro aqui atrás e na frente. Aí a deusa acionou a Porto Seguro. A Porto Seguro mandou para várias concessionárias da Nissan, ninguém queria pegar o carro. Aí quando chegou na concessionária carreira, eles pegaram o carro e queriam que a mãe dele assinasse esse documento aqui. Olha só que absurdo. Olha só. É um termo de declaração dizendo que ela sabe que o veículo não vai ficar bom, né? E que não vai passar numa vistoria cautelar. Bom, diante disso ele pegou, vou assegurar, vou acionar a minha seguradora. Acionou a Allianz. Saímos do terceiro através da corretora. A corretora dele, a Allianz, autorizado o conserto do carro. Aí voltou a concessionária dizendo um áudio que a gente tem aqui. A Allianz autorizou o reparo, tá? Só que o procedimento é o mesmo, tá? Eles vão ter que trocar a lateral e automaticamente tem que assinar o termo. É um procedimento da concessionária, não da seguradora. A corretora entrou de novo em contato com a Allianz, procurou a, como é que se diz, a Allianz, inclusive através do departamento de, da ouvidoria, através da ouvidoria, mantiveram dizendo o seguinte, não, nós não vamos pagar o veículo, o veículo tem que ser arrumado. Aí eu disse para a concessionária, vocês me desculpem, ele não vai assinar um documento para arrumar o carro. Como é que ele vai assinar um documento dizendo que o carro não vai ficar bom, que ele se responsabiliza pelo carro? Eu falei, vocês da carreira, que são a concessionária da Nissan, vocês colocam por escrito. Eles colocaram por escrito, senão não vamos colocar, colocamos por escrito. Dizendo que o carro não vai ficar bom, que a responsabilidade passa a ser do consumidor e ele não quer um carro que vai valer 20% do valor de mercado. Eu sou da área de salvados, não sou nem da área de sinistro. Uma área de sinistro a qual decreta, indecisação integral, ou libera, ou peda parcial, ou autorização de reparos, ou seja, também não estão aí, entendeu? Então assim, a gente vai levantar, a gente vai passar para a área, a gente vai passar para a diretoria. A gente pode deixar todos os documentos. E vocês me deixam toda a documentação. Posso deixar? E você me deixa no telefone, a gente não tem contato, a gente passa uma posição do que está acontecendo. Patrícia, isso daqui é o cronograma de atendimento do sinistro que foi feito pela corretora, com todos os dados do que ocorreu. Esse aqui é o termo de declaração que a Mitsubishi quer que o proprietário do carro assine dizendo que sabe que o veículo não vai ficar bom e que ele aceita essas condições. E que o veículo provavelmente não vai passar na vistoria cautelar. Olha, como é um conceito de grande monta, antes de chegar nessa concessionária, passou por quatro outras. Acho que até seis. Seis concessionárias. Ninguém quis pegar o carro. Ninguém se não descia. Ninguém, quando eles olhavam o carro e falavam, não, nós não vamos conceder para esse carro aqui, pode levar o carro embora. Onde que foi? Isso é nome de novembro. Ele está desde o ano passado tentando resolver. Ou ficar com o seu telefone, a gente vai fazer esse levantamento e eu te dou um retorno até amanhã. A gente agradece. Eu só queria que resolvesse, porque... A realidade que o senhor está querendo é uma indenização integral em virtude... Pode ficar com o carro, paga o carro para ele. Então, tudo bem. O que acha que... Porque o pessoal, até nós conversamos várias vezes, o pessoal da Nissan Carreira, onde o carro está, está sendo super bacana, não estão fazendo nada. Até depois que eu liguei para eles, eles até pararam de cobrar a estadia. Só que eles também, eles falaram, olha, nós não podemos arrumar um carro, que a gente sabe que não vai ficar bom, e de entregar para o consumidor. Depois ele entra com uma ação contra a carreira, dizendo que quer que a carreira se responsabilize pelo conserto. Não podemos fazer isso. Nós não vamos. Ou ele assina uma declaração de que ele aceita o carro nessas condições, ou nós não vamos fazer o serviço. Vamos resolver. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Vocês foram muito gentis. Parabéns. Espero que a gente consiga resolver e volte. Obrigado. Você precisa de mais alguma coisa para os países? Não, eu morro. A gente tem que contar. Tá, João. Tá bom? E será que o compromisso firmado pela seguradora com a Patrulha do Consumidor foi cumprido? O Pericles gravou um vídeo para contar se o problema dele foi finalmente solucionado. Estou aqui não só para agradecer, mas para informar que após o programa ter ido ao ar, como é sabido, a seguradora decretou a perda total do meu veículo. E agora foi feito o depósito em nossa conta pela tabela FIP. Então, é só agradecer, porque sem a sua intervenção, com certeza isso não teria sido possível. Então, o meu muito obrigado.